Bom dia amigos do canal André FZ25 Estou aqui na BR-040 Já quase chegando em casa Estou vindo do Rio E a minha moto arrebentou o cabo do acelerador Olha só que legal Arrebentou o cabo do acelerador Eu estou a uns 20km de casa ainda E agora, como que eu faço? Como que eu resolvo essa situação? Vamos lá Hoje é domingo Não tem loja aberta para comprar um cabo E eu tenho que dar um jeito de chegar em casa Com esse cabo do jeito que está E como que eu vou resolver? Bom, vamos lá Eu tenho aqui No kit da minha moto Um kitzinho que vem com ferramentas Tenho aqui algumas ferramentas Pouca coisa Chave para mexer na tela Uma chave de fenda Tenho aqui uma vela que eu uso para a emergência E tem aqui essa emenda de corrente Ah, mas o que a emenda de corrente tem a ver com o cabo do acelerador? Tem também um pedacinho de arame Então, eu vou utilizar essa emenda de corrente E esse pedacinho de arame Para poder Posicionar o cabo ali Numa posição que eu consiga acelerar É uma solução provisória Não é definitiva Uma solução provisória Para poder chegar em casa Beleza? Vou fazer o processo ali Depois eu mostro para vocês Então, rapaziada Voltamos aqui Lembra que eu falei Da emenda de corrente? Olha ela aqui Emenda de corrente O arame Pedacinho de arame Como que o pedacinho de arame te salva Está funcionando Acelerando normal Então, ficou a coisa mais bonita do mundo Mas para chegar em casa vai dar Entendeu? Aí chegando em casa Amanhã eu vou na loja Compro um cabo novo Coloco no lugar E fica tudo certo Então, uma dica que eu dou para vocês Sempre carregue um pedacinho de arame Uma emenda de corrente E uma vela reserva E algumas ferramentas Porque nessas horas Quando você menos espera Elas te salvam Beleza? Estou ficando por aqui Gostou do vídeo aí? Das dicas? Se inscrevam no meu canal Deixe seu like aí E vamos que vamos Um abraço para todo mundo Fiquem com Deus É isso aí, rapaziada Já estamos em casa Gambiarra está aí Funcionou tranquilamente Deu para chegar em casa De boa Mas como hoje é domingo Não vou poder consertar hoje Vou ter que esperar amanhã Abrir a loja Para poder comprar outro cabo Valeu? Já estamos aqui De boa Valeu